O conhecimento como forma de garantir o saneamento básico no Brasil. O Ministério das Cidades fez uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública para ampliar o acesso à água e esgoto. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Em relação ao saneamento básico, são os gestores municipais, os prefeitos e prefeitas, os responsáveis pelo setor. São eles que têm que elaborar projetos executivos para acessar os recursos do Governo Federal para a área. Esses cursos de qualificação e capacitação ensinam o passo a passo para elaborar esses projetos e acessar esses recursos. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Gustavo Freira, do Ministério das Cidades. Boa noite, Gustavo. Como que vão funcionar esses cursos e quem pode participar desses cursos? Boa noite. Esses cursos são voltados, em especial, para as equipes técnicas das prefeituras municipais, dos prestadores de serviços de saneamento, aí incluídas as áreas administrativas, as áreas financeiras, as áreas de engenharia e as áreas jurídicas. O curso é à distância, Gustavo? O curso é à distância, ele é gratuito e, embora este seja o público preferencial, qualquer pessoa que tenha interesse na área de saneamento, inclusive estudantes universitários e qualquer técnico que tenha afinidade com a área de saneamento pode fazer o curso, porque o objetivo, justamente, como você disse, é disseminar as informações sobre como acessar os recursos do Governo Federal voltados para o Ministério das Cidades dentro dessa área. Agora, quem se interessar pelo curso, como que ele faz para se inscrever? Existe um site da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, é www.enap.gov.br. Ao abrir esse site, do lado esquerdo, tem uma aba que marca lá cursos e, ao acessar, ao linkar no cursos, aparece cursos à distância e ali a relação de todos os cursos, inclusive os quatro cursos que estão programados para a área de saneamento e os dois cursos que já estão com as discussões abertas. Agora, os cursos são à distância, mas tem que ser cumprida uma carga horária mínima de 40 horas, não é isso? Exatamente. É a carga prevista de 40 horas e, como eu ensino à distância, a pessoa pode fazer a sua programação de acordo com a sua conveniência. Ao final de cada módulo do curso, existe uma prova de avaliação onde é exigido um aproveitamento mínimo de 70% para que a pessoa possa depois receber o seu certificado de conclusão desse curso. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigado pela entrevista.